questão 12 enad 2021 aqui tem uma situação que é a seguinte considera que o pc1 localizado na rede 1926810 barra 24 necessita estabelecer uma conexão com o servidor web esse cara aqui está em outra rede na 20 24 situação bem simples pc sessão servidor tem um roteador entre eles aqui os ip configurados aqui tem um switch está ligado direto muito bem um cenário bem bem simples considere ainda que o switch conhece todos os endereços mac dos dispositivos ligados às suas respectivas interfaces porque porque nossa tabela mac aqui ele já aprendeu os max de todo mundo ok e que o pc1 conhece os endereços de destino de camada 2 e camada 3 então o que acontece aqui ó na tabela arp do pc1 tem o mac do gateway esse cara tá na tabela arp desse cara aqui sabemos que um roteador só que um roteador que tá aqui ele não vai fazer com que endereços da camada 2 passam para o lado daqui e o mesmo acontece com os endereços max para cá então como é que esse cara se comunicam pelo endereço ip então o que está dizendo o pc1 ele tem na tabela arp o mac do seu gateway e sabe o endereço de destino ok beleza então a partir dessas informações a base afirmações a seguir o switch encaminhará o quadro ao roteador com base no endereço mac de origem origem ó o switch switch encaminhará o quadro ao roteador então esse cara aqui com base no endereço mac de origem não né o switch vai enviar o pacote baseado no destino que é o roteador isso aqui é falso dois o endereço de destino da camada 2 o endereço mac né adicionado ao quadro pelo pc1 corresponde ao endereço do gateway o endereço de destino da camada 2 então quando esse cara aqui for acessar o servidor web a camada 3 vai ter esse p aqui e na camada 2 vai ter esse mac aqui então isso aqui é verdadeiro 3 o roteador encaminha o pacote para sua interface de saída camada em direção destino com base no endereço 2 10 sim quando chegar um pacote no roteador ele vai analisar para quem é ah é para esse cara aqui então ele vai encaminhar para cá verdadeiro o processo de descoberta de endereço de destino da camada 2 pelo pc1 ocorre por meio de um broadcast encaminhado pelo roteador não né o arp aqui ó vai partir do próprio pc como é que ele vai chegar até esse lado a partir do ip com a máscara ele vai saber que é não está na mesma rede não adianta fazer broadcast aqui o que que ele faz ele vai procurar o mac do roteador para poder encaminhar para outra rede então esse cara aqui é falso o que que sobra 2 e 3 então a resposta do gabarito é 2 e 3 request e aí o que